Essas imagens são de edições anteriores da Missão Franciscana da Juventude, que iniciou em 2014 na cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. Parou durante a pandemia e está sendo retomada aqui em Pato Branco de quinta-feira, dia 25, até domingo, dia 28. É oferecer aos jovens que estão presentes no território onde nossa província franciscana está presente, uma experiência missionária, de colocar a mão na massa, de ir ao encontro do outro, anunciar Jesus Cristo, eles se sentirem protagonistas da missão. E aí nós vamos receber jovens de diferentes lugares do território onde estamos presentes. Os mais distantes vêm lá do norte do Espírito Santo, de Colatina, percorrendo mais ou menos 2 mil quilômetros para estarem aqui em Pato Branco nessa experiência missionária. Frei Gustavo Medela, que faz parte da equipe de animação das juventudes, já está em Pato Branco. Na manhã desta terça-feira, foi entrevistado na rádio Selenauta FM pelo jornalista Tiago Tessaro. Explicou como vai ser a missão franciscana da juventude aqui na cidade. Eles chegam na quinta-feira, dia 25, tem toda uma programação de preparação para o envio em missão, na quinta e na sexta-feira, sexta à noite, são enviados e vão para diversas comunidades, acolhidos pelas famílias, vão pernoitar nas famílias, conviver e fazer então a sua experiência missionária, de visita a doentes, visita a casa de família, lugares que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade e também a dimensão celebrativa da missão. Vão estar aí andando com camisetas amarelas, que vão ser o distintivo das missões franciscanas, que esse ano abordam o tema da saúde mental e saúde integral.